Segundo pesquisa feita pela Universidade de Itajubá, em Minas Gerais, a incidência de raios ultravioletas em todo o país é maior do que vinha sendo observada por médicos e algumas unidades de saúde do Brasil. Com este estudo, aquela velha recomendação de não expor ao sol entre as 10 da manhã e as 3 da tarde deve ser repensada. Será que realmente os brasileiros estão preocupados com a questão do uso do protetor solar para evitar uma série de problemas, entre eles o câncer de pele? A comerciante Maria Dias, de 56 anos, garante que utiliza diariamente. Eu uso todos os dias, duas vezes por dia. Tem muito tempo que eu uso esse protetor, menina. Eu não sei nem te falar quantos anos tem, mas é receita médica. Eu tenho um problema de pele, né? Aí o médico pegou e receitou esse protetor. Ainda existe uma grande quantidade de pessoas que não se atentaram para a importância de utilizar o protetor solar. O estudante Gesiel Pérez diz que não faz uso do protetor e explica o porquê. Eu nunca vejo vontade de usar o protetor. Por muitos motivos também que eu não saio no sol, fico mais dentro de casa. Já fiquei prendo, mas nunca comprei não. Nunca usei. De acordo com informações repassadas por um dos pesquisadores que trabalhou no levantamento, o método de medição utilizado na pesquisa é confiável. Segundo ele, os níveis elevados de radiação no país na visão de boa parte da população se baseia na localização geográfica, mas ele garante que não é bem por aí. O empresário Júnior fala sobre a procura pelo protetor em sua farmácia. Porque a região é muito quente, né? Então tem muita incisão de raios solares, né? Então tem uma grande procura. Aqui geralmente, porque tem muita mestiçagem aqui, mas o fator que geralmente se vende mais é o 30 e o 50, né? E também o 100 tem uma boa saída, porque tem muitas pessoas da região do sul, né? Que são com a pele bem mais clara, né? De acordo com o Inca, o Instituto Nacional de Câncer, o melanoma, tipo de câncer de pele, é o mais frequente no Brasil. Isso corresponde a 25% dos tumores malignos registrados no país. Música Música Música